No tempo, a Paraíba adquiriu a maneira de politizar instituições que não podem ser politizadas. E das instituições que não podem ser politizadas, a OAB é a mais importante. Eu tomara que o candidato à eleição de OAB, que aceita a referência da atividade política, da atividade da ordem, e que se deixe carimbar com uma liderança política, eu tomara que ele tenha que ser. Você fez um alerta ao governador a respeito desse programa? Eu não comecei diretamente com o governador, especificamente com esse assunto, mas lembrei a ele que ele, como o candidato do Estado, precisa despolitizar, assim como foi politizado no Brasil, precisa, em certo tempo, despolitizar totalmente a ingerência que a classe política desejou para o presidente do nosso país. E sobre a coordenação da campanha do governador José Maranhão, você foi convidado? Sempre revelei a ele o desejo de estar mais perto dele para as eleições de 2010, e em função disso o governador passou a me convidar para estreitar a próxima ação e cogitou até que eu fui para o governador, e ele foi realizado novamente o cargo do governador.